Boa tarde pessoal, graças a Deus que está aqui essa família maravilhosa, né meu, viu? É sim pessoal, são nossos convidados hoje aqui para almoçar com a gente, né? E cada um de vocês que está aí do nosso lado também são nossos convidados. Pois é pessoal, graças a Deus que está aqui, eu não sei o direito do nome dela. Gi, oi gente, tudo bem? Muito bem pessoal, está aqui a Dona Gi. Dona Rania. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui. E está aqui o seu 10, né? A Lorena e o Davi, né? E Lorena e Davi. Fala muito pessoal. Não é mal. Não é mal. Vamos conhecer esse paraíso do seu tio, cuidando da quiféria. Muito bom gente, né Lorena? Que lugar maravilhoso, abençoado. É verdade pessoal. Tudo bonito, viu gente? Tudo maravilhoso. Pois é pessoal, graças a Deus. Eu não trabalho fechado, mas recebi um 10 na minha casa. Ah, não é? 10 na minha casa. 10 na minha casa. Graças a Deus é um prazer pessoal, receber cada um de vocês aqui na minha casa. É humilde a minha casa. Mas o coração da gente é... É de Deus. Nós te agradecemos. A gente queria agradecer a boa vontade de vocês. Muito bem pessoal. E essa família ainda está convidada para vir se deliciar na nossa casa essa ceia maravilhosa. E cada um de vocês aí, nossos espíritos, seguidores, parentes, amigos, vizinhos, está tudo convidado. Amém sim. Fui buscar ela lá nos Colatinos. Não, na... Selemedes. Selemedes. Mas aquela região fica tudo ali, eu tenho um Colatino. Ah, tá, eu não conheço. É o Colatino. É o Colatino. É o Colatino, pessoal. É o Colatino, né? É. Tá certo, é isso mesmo. Ela queria vir na minha casa para conhecer. É uma área só, no caso. É uma área só, né? Queria vir na minha casa para conhecer. Depois, quando for sábado, eu vou buscar a ceia maravilhosa e vou levar de volta. Graças a Deus. E foi mesmo. Né? Cada um de vocês são convidados, pessoal. Pode vir avançar. Pode vir avançar. Fiquem à vontade, viu pessoal. Licença. Licença. Tá bom. Aqui, ó. Você tá aqui. Eu vou ter a boles, filho. Não, eu vou ter a boles aqui. Tá no armário aí a boles aí? Licença. Aqui, ó. Bom, eu vou ter a boles aqui, né? Tá, não. Portanto, tá bom. Meu favor. Vai lá na farmacêutica, Vi. Vai lá na farmacêutica, eu coloco pra zozinha pra vocês. Já tá bom. Aqui, aqui Pode ficar à vontade aí Eu vou pegar mais duas cadeiras aqui Pode é pessoal, dá aqui mais duas cadeiras Que eu trouxe, não é Não é de ferro, mas é de plástico Aguenta aqui a piscina Você vai sentar só ali no cantinho no chão E se encheia, viu? Os dois Tá bom, Davi? Não Pode ficar à vontade aí Não, ele vai sentar só ali Criança vai sentar ali Pronto, tá bom, Davi? Pra você, tá bom? Você vai sentar só ali que você vai assistir, tá bom? Depois eu limpo lá, tá? Oi Você quer ir na frente? Você quer? Sim, mas não quero te perguntar Não, não quero macarrão Olha, aí tem que ir, ó Quem não gosta da piscina Tem pimenta? Tem que ir, ó Você quer pimenta? Gosta de pimenta, não é? Ai, que bonitinho A pimenta tá aqui Quem gosta, né? Separado Porque a... Ai, gente... Não, não é? Não Não Ó Sente lá Ó Ó Ó Sente lá Você quer? Ah Não Sente lá, vá Sente lá Sente lá Sente lá Você quer mistura? Sente lá Sente lá Sente lá Nem, nem dois vezes com mistura Você acredita? O boi é mistura, né? O boi é mistura, né? Você acredita? O boi é... Pode seguir a vontade aí, meu menino E tirar Aqui, ó Filha, vai tirar do mesmo Arrões Pode pegar o carro Pode sentar só dessa aí, ó Pode sentar Isso aí, meu amor Isso, tá, senhor? É, que é churro Senta aí Você está fazendo Sente lá Que maravilhoso Pronto, pessoal Tá aqui, ó A restoução Se vindo aqui Graças a Deus Tudo na permissão de Deus Aqui na nossa casa E eu sei que na casa De cada um do outro lado Também Tá tudo na permissão de Deus Tudo no controle de Deus É maravilha, né? É sim Pois é, pessoal Cada um de vocês estão convidados Para a gente se deliciar Dessa galinha de capoeira Guizarre, né, moço? É sim Tá delícia, gente Cada um de vocês se sintam aqui Com a gente Que nem eles estão aqui também, né? E quando vocês quiserem vir, gente Pode vir Tá aí, dona Vânia Olha, eu estou fazendo meu pratinho Venho a vocês fazer de vocês É sim, gente Já está pronto Tá aí, seu Décio Vou receber agora Final de ano É Tá, dona... Você está na Gigi É Gigi? Isso Dona Gigi Dona Gigi Eu digo dona Gigi Ela está muito desculpa Pois é, pessoal Graças a Deus Se sinta aqui na minha casa Na casa de todos nós aqui Não é isso, meu amor? É sim Porque essa casa aqui Faz parte da casa de Deus Primeiramente Segundo Na casa de cada um de vocês aí Faz parte de cada um de vocês Essa nossa casa aqui Em nome de Jesus Estão convidados para ver se deliciar Mais seu Chico Dona Gigi E depois a gente continua de novo, pessoal Pois é, pessoal Estamos aqui nessa tarde Que essa família linda, maravilhosa Olá, pessoal Que legal É a dona Vânia e... A Dona Gigi A Dona Gigi Vai aí, pessoal Que fofo Dá para pintar, né? De vermelho Isso pode ficar de decoração Fica lindo Mas o artista que criou tudo isso Já pintou Está aí Maravilhosa Se a senhora quiser colher para levar Para fazer a semente lá Pode sentir a vontade Viu? Que bonito Querendo colher para a senhora levar para fazer Semente Pode plantar lá Pode plantar numa caqueira que não seja muito pequena Que ele tem É, daquela caqueira minha que eu tenho que ser compridora Não pode plantar numa caqueira pequena De 3 metros de largura para 3 Olha que lindo Vai ser as duas para o 3, a caqueira Olha que lindo Mãe Muito lindo Você fica lindo também Boquê de noiva, né? É Tem o quê? Cortência Quer no banheiro? Sim Tem na Quetera Muito bonito Vocês são de parabéns Está muito bonito Está muito lindo Apetimento Não solta Já tem o pão de chão Que chão também Eu digo para de pipoca Não tem o formato das pipoquinhas flores Daquelas de milho que a gente faz no fogo Verdade Só que é colorido Eu pensei que estava dando muito gasto ela comprando pipoca direto Eu não vou passar tanto pipoca em casa Mas essa daqui é só de enfeite seu Chico Não serve Tem que ter a outra pipoca que eu gosto Pois é pessoal Graças a Deus estou aqui E também Estou muito feliz por essa Já está começando Estou muito feliz por essa besta ter vindo até a minha casa Graças a Deus Prazer é nosso Prazer é tudo nosso Ela disse que queria vir mas não sabia como viesse Você diga Pô eu vim pegar Eu vim buscar a senhora aqui Pra levar pra minha casa E depois eu devolvo de volta a senhora de novo na casa Olha que benção Olha que benção Olha que benção Pois é pessoal É assim a gente A gente se sente muito feliz Cada espírito chegando na nossa Na nossa casa Né o Em? É sim Está aqui teu menino Já veio passar Vem passar uns dias aqui Né? Na Rainha Zabé Está resolvendo algo Já resolveu graças a Deus Deus já resolveu pro senhor Deus já resolveu pro senhor Já resolveu É isso ai pessoal Agora está aqui arredeando a Comado Maracuzá Eu plantei mas não sabia que ele ficava Desse jeito não Tão lindo É Graças a Deus Olha o safrão Botando já Aqui é cimento já de safrão Ah safrão né Cloral né É Olha aqui ó É Que lindo Graças a Deus Maracuzá Subflorido Isso aqui pra muitos que não sabem Isso aqui se come na comida É E aonde? Na Toqueira Olha aqui ó Olha a fronja Vem mostrar velho Olha aqui ó Olha o cheiro dela Não se faz colorau? Coralau Apoi é o mesmo cheiro de tempero É Que experiência é? Mas é muito linda Mas é muito linda a flor Aqui ó Tá coisa linda aqui ó Aqui eu gostei do chupo Não tem coisa melhor Não Mas é sudo de pimenta Olha que lindo isso Tá lindo Pimenta Agora seca a terra depressa aqui Viu o senhor? Viu o senhor? A terra aqui seca Viu o cheiro também É né Olha como está bichinho já Aí a tarde já vai um tempo que aguardo novo Aqui é um pó que a terra bota Para não dar lagarta Pó de cinza Para não dar lagarta É cinza do fogão além né Cinza do fogão Até que graças a Deus Deus está Colocando a mão e E as lagarta estão se afastando Né? É Tá todo florido Olha A carga por onde colocou é É Tá todo por baixo a carga dele ó E a carga vai dar por cima? Ah É que é isso Só eu que posso dizer isso É É da graça É da resenha que vai pedir a graça Esse negócio É É O que está passando embaixo então Ah não É assim Não passa aqui se eu ver Ué, tá carregado tio Deus Ah, tá cheio ó E? É que nem esse Não é? Não é? É Tá carregado graças a Deus Tudo que pronto É isso Não é dona menina Não é? Dá mesmo O que? É É Aqui né Cadê a flor Olha a flor dele Olha a flor dele Olha que flor bonitinha Mostra aí Zé Olha Agora dentro é rosinha Repara É lindo né? Não é roja É uma cor meia É Uma cor meia Meia cor Salmãozinha É Meia lilai É isso mesmo né? Coisa linda né? É É É É assim que ela coloca É remédio né? É remédio Não dá né? É remédio É que nem a cor É É É É É Maravilhosa Maravilhosa É É É É É É Já botou muito Mas a gente Tanto a gente usa É Ela vai tirar a cimento da nafidora Ó Esse aqui ó Mas a gente não sabe Esse aqui é machife É É Eu sei É Esse aqui é tão bom É Ele não gosta Que soncólogo comprar Aí É Não tava bem verdinho seu Chico Não preste Só preste com ele Tá bem verdinho né? É É Ó Ó Davi Meu cunhado uma vez Ele Ele foi comer na casa da minha mãe Aqueles machife grandes É E ela tinha botado um mocotó Sim Misturado com Com machife né? Com machife, feijão Ó O mocotó dentro do feijão é muito gostoso Eu creio que você já comeu já não o mocotó de boi dentro do feijão? Já É muito bom demais Ó Machife E ele pegou Ela Ela botou na mesa lá E eles já foram botando dentro do prato Aquilo dentro de fumações Pra aquele bucho Eu já comi mocotó indo pro bucho Mocotó com aquele bucho de boi é bom Ah Eu já comi mocotó indo pro bucho E aí eu sei que ele Pegou ó Um bicho desse Ela tinha botado bastante dentro Zé Eu fui pegar ele pra colher aqui ó Toma dentro da boca Machife desse É Aí ele tá Estourou dentro da boca dele É O Emerson A lágrima desceu assim ó Mas do Do jeito que saiu do fogo ele botar na boca aí? Quente, quente, quente Aí não tem condição não Perfeito Oh Tenho com a dica É Também não é pra mim Então valiu a na rapa Fala o couro do sal da boca No outro dia Quente, Zé Quente A na Lega a boca e ele quis Serão botidas quentes É Não Vamos ver deixar ligado Ah Não fizer não Vê deixar não Pode mais não ficar Maracujá Maracujá Faz sussucos Aí a semente que fica inteira Eu boto no cantinho e vou formando os varaginos Que? Já vai madurando Quando ele tá sem Já tá pronto Vai que ela caia de novo Se ela chorar, ela apanha. Ela apanha. Ela desce ali numa bandela ali, ó. Pronto, já era. Não tem freio, né? Pois é, pessoal. Estamos por aqui, ó. Mas, dona... Só para ver, eu me esqueço o nome dela. Gi. Dona Gi. Então, aqui. Mas, seu Décio e Dona Vânia. E Quitéria, o Emerson. Seu Chico é eu. Ih, é. Tá ali a... As meninada correndo. Só tá faltando aqui a Miriam e minha filha, meu gerro. E cada um de vocês aí tá no outro lado pra vim pra cá, né? Sim. Nossos inscritos, seguidores. Né? Fica muito contente. Graças a Deus. É o dia a dia da gente aqui. E eu creio que cada um no outro lado aí tem família por esses cantos por aqui. E tá com muita saudade de vim pro interior pra perto da casa de mãe, de pai, de irmão, de irmã. né? De sobrinho. Eu creio que cada um de vocês que tão no outro lado aí tão querendo eu vim pra esse lado de cá visitar a família. Mas, em nome de Jesus, Deus vai dar condições a cada um de vocês. Pra vim, não de ônibus, mas sim de avião naquelas cadeiras, naquelas portonas bem confortáveis. Né? E a pessoa lá dentro oferecendo uma coisa, oferecendo outra. Né? Um copo de suco, uma guaraná. Ok? Cada um de vocês, Deus vai dar condições. E vai trazer com bastante saúde e vai também voltar com bastante saúde. em nome de Jesus. Como essas pessoas tão aqui, ó. Essa família aqui maravilhosa. Como também Dona Gi, tá aqui também. Né? Ela é do Rio de Janeiro, né? Muito bem, pessoal. Mas a senhora é filha do Natura da onde? Da Bahia. Da Bahia. Né? Isso. Da Bahia é a terra conhecida da Carajé. Carajé gostosa, saborosa. Lá na Bahia, as pessoas fazem muito isso. É, Carajé. Inclusive veio um homem de lá, morar em Maceió, e ensinou Moivão a fazer Carajé. Vendia muita Carajé, ele Moivão. Vendia muita Carajé. Inclusive ela foi pra Praia, mas eu, e lá quando a gente era noiva ainda, namorada, não era boa. Aí ela chegou e disse, ó, meu amor, quer uma Carajé? Ela disse, quero. Aí ela disse... Aí o homem respondeu, o que é fria ou o que é quente? Ela pensou que era pra requentar a Carajé. O homem disse, tome pimenta malaguita dentro. Ela disse, eu quero quente o homem, que tome pimenta malaguita. Era a quentura. Quando ela botou na boca as lágrimas desceram. Ela disse, eu quero água. Eu disse, quem jura? Dentro do maio estou pedindo água. Tem tudo de frio. É, tem tudo de frio. Ela disse, eu quero quente. Ela disse, eu quero quente. Era porque eu quero pome re-quentar. Vamos botar uma pimenta malaguita dentro. Quando ela botou na boca e mordeu com aquela delicadeza. Chorou, né? Poxa, já que dela eu vi lá que nem tinha passado aquela... Aquele bucho verde. Do plonchinho. Ficou, irmão? Ficou, misericórdia. E ela comeu tudinho. Aí agora de coitada. Quando ela vai pedir para a Carajé no canto de cheiro, eu disse, quer quente ou quer frio. Ela disse, não, se puder botar dentro da geladeira, não é melhor. Mas é, acaba tem que andar e aprender as coisas. Pois é, pessoal. Graças a Deus. Tenho mais que agradecer a Deus, né? Por esse amor que a gente esteve hoje aqui. Com a permissão de Deus da nossa casa. Em nome de Jesus. Está aqui da Naguizu. Uma pessoa linda e maravilhosa. Vocês que abrem a porta para a gente. Uma pessoa simples, graças a Deus. Abre a porta da casa deles, né? Para a gente. Não tem diferença, as pessoas. Agradeço muito a Deus por estar aqui. Conhecendo vocês muito pertinho. Que nos abençoe o lar de vocês. Obrigado. E é isso. E quem puder vir conhecer, né? Seja bonita. Então, vocês também. Está aqui essa pessoa simples. Também chegou em uma casa da Simplicidade. É simples. Também é uma família simples. Que chegou também em uma casa. De pessoas simples. Simples também, graças a Deus. Mas é uma casa abençoada. E eu espero que. As pessoas abençoadas. Que vocês venham conhecer seus ciclos da Nectera. E é assim. Estamos simples. Mas o coração. É Deus que comanda o nosso coração. É Deus que guia o nosso coração. Né, meu anjo? E o coração de todos nós que estamos aqui. E de cada um de vocês que estão do outro lado. Tanto nossos filhos como seguidores. Pessoal, estamos aqui chupando uma canazinha. Te divertindo, né, minha menina? É assim. É isso aí, pessoal. É isso. Cuidado é bom. A cana é tão grossa que até ficava roletar ela. Olha. Pode de qualquer jeito. Pessoal, olha. Aqui chupando. Pois é, pessoal. Olha. Peixe com uma caninha boa. Molinha. Demais. Doce. Doce mesmo, pessoal. Ai, seu filho. Tá todo mundo. Pega a quente. Que coisa mais. Hum. 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 Não, para não descolar os dentes. Para não descolar os dentes? Não é que você está tão mole que mesmo ficava com os dentes descolados na chuva. Onde está molinho demais? Não anda não. Olha a cana está tão boa, graças a Deus, que é só alegria, não é não? Graças a Deus. E é isso aí pessoal, graças a Deus estamos aqui e devemos agradecer a Deus. Estamos aqui nessa chupada de cana maravilhosa aqui ó, é cana ali ó, é cana por todo canto aqui ó, graças a Deus. E é isso pessoal, estou convidado para vir chupar uma caninha mais seu Chico, dona Quitera e todos os dentes que estão aqui em nome de Jesus. Não é meu anjo? É sim pessoal. E recebo um abraço desse Deus lindo maravilhoso, e recebo um abraço de todos nós que estão aqui pessoal. Fica com Deus pessoal, tchau. Tchau pessoal.